É, meus amigos, começamos o ano com triste notícias aqui no mundo de Bloxfruits. O evento de Natal, onde tinha o presente, acabou. Não existe mais. Inclusive, eu tava até fazendo um vídeo sobre isso e o vídeo vai ter que ir pro ralo, porque o evento acabou, mano. Não deu tempo da gente fazer tudo no tempo que eu gostaria. Então, eu tô aqui pra dizer oficialmente que sim, o evento de Natal acabou. Na verdade, os dos presentes. Mas eu acredito que os candies ainda estão dropando, né? A gente vai testar isso aqui agora. Ó, na cara e na coragem, porque ainda tem como a gente trocar os candies, né? Não sei até quando vai ficar isso. Eu só quero ver se vai dropar candy, né? Porque às vezes eles deixaram pra gente simplesmente terminar de trocar os candies que a gente tem. Ou, né, né? Vamos ver. Estou torcendo, por favor, que drop pelo menos mais alguns candiesinhos, porque, cara, eu não farmei o tanto que eu gostaria de ter formado. Mas tudo bem, né, mano? Foi muito rápido esse evento de candies, cara. E, honestamente, eu acho que já foi de bilola, hein, mano? Acho que, ó, acabou, porque a gente não tá mais dropando o candy. Acho que eles realmente deixaram ali pra gente simplesmente pegar, né? Se bem que eu tenho os levels a mais do que esse daqui. Eu vou tentar com outro NPC aqui. Vamos ver se com os outros eu consigo pegar. Cara, se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste. Eu vou derrotar os três aqui e vamos ver, ó. Já vou pegar aqui, que eu aproveito que eu tô de gomo. E, ó, já vou arrebentar eles. Caraca, agora o gomo é muito forte, né, velho? Já vou jogar o canhão aqui neles. E toma. Não veio nenhum. Mano, acabou os candies. Olha, se não vir nesses três aqui, quer dizer que não vem mais, tá? Não vem mais. E, tipo assim, é sério, tá? É sério demais. Não acredito, cara, que até os candies foram de vapo, mano. Ó, deixa eu derrotar aqui. Aqui também, é. Rapaziada, F candies. Ah, mano, não acredito, cara. Infelizmente, se foi. É isso, não temos mais candies. Então, se a gente... Pera, o que que eu ganhei aqui? Não é os candies, né? Não. E também o que que é? Pra aparecer a notificação. Eu tô tentando procurar aqui pra ver se aparece alguma coisa. Tá falando que meus itens... Eu ganhei alguma coisa. Mas, não, não foi candies, tá? Infelizmente. Então, evento foi de F. O Santa Claus também nem tá mais aqui. É... Eu acho que só vai ficar esses NPCs aqui por enquanto, pra você poder trocar por essas coisas, né? É... Deixa eu ver. Ah, tá. Os NPCs tão bugados. Beleza. Nem o... Ai, mano. Nem pra avisar pra eu gastar os meus candies. Ah! Eu também tentei falar com outro NPC e não funcionou. Os dois simplesmente não tão funcionando. Mas agora eu quero ver sobre a raça. Porque antes tinha o contador aqui e agora tem Common Soul. Pelo menos a gente consegue abrir, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou abrir isso aqui. Porque, cara, se não abrir eu vou ficar triste. Ah, tá. Abre. Pelo menos a gente conseguiu. E provavelmente se tá aquilo ali, cara, não adianta nem olhar que isso aqui não deve ter mudado nada. Deve tá tudo do mesmo jeito e a gente simplesmente ainda não consegue fazer nada. Por exemplo, esse borgue aqui, nada. A gente não consegue nem bugar. Não consegue fazer nada. E provavelmente se eu for tentar ir lá naquele lugar também não vai funcionar. Porque pra estar como isso ali, convenhamos, né? Mas eu fiquei sabendo que lançou algo sobre as raças V4. Então vamos ver comigo? Esse é meio que o canal oficial do Bloxfruits, onde eles sempre postam as coisas. E eles postaram com o título Race Awakenings January 16. Seria, eu acho que 6 de janeiro, né? E aqui se a gente colocar pra poder traduzir aqui, vocês vão ver que basicamente tá falando que a Race Awakenings será lançada noite de janeiro, horário dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, não tem horário, mas, né? Já dá pra entender. Então agora vamos ver o que esse vídeo nos aguarda, ó. Já vemos lá logo aquele local que fica em cima da grande árvore, né? Vai ter alguma coisa a ver com a lua cheia, óbvio. Ó, a musica... Lua cheia. Será que a gente só vai poder usar Race Awaken na lua cheia? Eu acho que não foi... Eita, a lua brilhou. Igual a gente fez lá aquele momento, né? Mas isso eu acho que deve ser, tipo... Deve ser aquilo lá que a gente fez a primeira parte do puzzle, tá ligado? Mostrando todas as raças. O momento está chegando. A raça Gol. É... Desperte o seu potencial. Ó, Skypeano. Aquilo ali deve ser Cyborg. Sharkman. Minky. Gol. Nossa, que da hora o Gol, hein? Ó. Nossa, mostrando todas agora, tipo... Nossa, mano. Acha... Nossa, mano. Olha a Sharkman com o peixinho em volta. Eita, pega. Usabilidade. Ô, que negócio louco, mano. Ó. Ô, a Minky fica bonitona, né? Minky. A Minky não. Eita, pega. Meu Deus do céu. Nossa, vai ter habilidade da parada, mano. Que isso? Vai ter habilidade do rolê? Sharkman. Nossa. Mentira, que vai dar pra invocar essa bicha assim. Nossa, mano. Que louco, velho. Ó. O negócio, tipo, meio que segue. Nossa. Mano, vai ser bravo demais, Cyborg. Nossa, tipo, vai mó longe. Tá, mas é só isso? Tá, a gente tem que ver na prática, né? Porque olhando assim, não parece tão doido assim, não, né, mano? Nossa, agora... Minky. Minky não. Go, go, go. Vou, eu Skypeando. Mano, sabe por que eu tô com... Caramba. Não dá pra ver na... Nossa, e tira muito dano, mano. Pera, se aquilo ali for o dano dessa névoa, você esquece. Você vai morrer. Nossa, não deixa ninguém chegar perto De tu, mano, é tipo Ó, consegue voar Caramba, que da hora, mano Uh, mano Nossa, olha uma, mano Fica macabrão aí Nossa, mano Que loucura, velho Da hora demais, mano Nossa, sensacionelos Deixa eu ver se aqui eles colocam mais alguma coisa Não, porque eu sou ansioso, né Eu gosto de ficar, tipo, indo pro final do vídeo assim já pra ver o negócio Meus amigos, mano Tô louco pra testar a Sharkman Cara, eu gosto muito, né Muito, muito, muito da raça Sharkman Tipo, eu acho que é a minha favorita Tipo, gosto também da minha Gosto de todos, né, mas eu acho que a Shark é a minha favorita Tô bem ansioso pra poder testar E assim, a gente não vai saber exatamente como vão ser as coisas Até realmente saírem, né Então aí a gente vai despertar Vai fazer tudo, mano, tô bem ansioso E a gente, mano, dia 6 de janeiro Vamos tá aqui, ó, ó Daquele jeito, o zóião aberto sem perder nada E até, inclusive, se a gente pensar Deixa eu ver aqui, que nem eu vi Deixa eu olhar no meu calendário 6 de janeiro vai ser uma sexta-feira, cara Sexta-feira à noite Então, tipo assim, né Tá todo mundo de férias também, né Mas sexta-feira à noite que vai ser esse rolê Então, cara, bem ansioso, né Vamos ver como é que vai ser Se vai ser um evento Enfim, se vai ser toda vez que você vai poder despertar a raça Tipo, se não vai ser algo que acontece Tipo, um evento, tá ligado? Então, tô bem ansioso mesmo A gente deu pra ver que tem habilidades da própria Race Awakening A gente não sabe como que vai funcionar Exatamente, mas, cara, tá sensacional Tá muito legal mesmo as habilidades E, cara, é muito incrível, né Eu que comecei a jogar o Blocks Fruits já faz um tempo Ver o que ele tá se transformando Ver como é que ele tá, tipo, melhorando Porque o Blocks Fruits, ele tá só evoluindo Ele não tá ficando parado, tá ligado? Eu não sei se no próprio One Piece tem essa parada de, tipo, ah Piratas estão se aproximando do castelo Eu não sei se no One Piece tem essa parada de, tipo, Race Awakening Se tem esses rolê, né Ou se, tipo, é algo que eles desenvolveram aqui Você pode falar pra mim nos comentários, né Porque não sei se realmente existe isso Então, você comentando aí provavelmente me ajudaria Mas, cara, eu quero saber de vocês O que vocês acham, mano Porque eu, sinceramente, tô muito empolgado E, cara, uma das coisas que eu quero mais ver logo É os peixinhos aqui em volta E, cara, uma das coisas que eu quero mais ver